E pra vocês verem como que tão lindos os peixes galera, muito saudáveis, olha o barbo aqui, olha o sumatra, olha que peixinho top galera, pra vocês verem, olha que coisa linda galera, olha os polistinha, olha que coisa linda galera, pra vocês verem, chique demais né, show, olha Coisa linda, os neãozinhos lá atrás, o melhor que tá soltando né galera, vamos precisar no saladinho buscar uns peixes lá né, pegar uns gampes lá né, coisa linda, comunésia, então mas vamos lá do saladinho buscar aí né, aguardem aí pra vocês verem galera, top demais galera, olha pra vocês verem, chique mesmo hein, vou mostrar pra vocês agora aqui, né, como que tá o filtro aqui galera, quer ver, não tem quase sujeito nenhum galera Depois de 60 dias galera, olha o cafezinho, olha como que tá limpo galera, show de bola, os peixes são pequenos também, pra vocês verem galera, 60 dias, sujou só um pouquinho o filtro galera, pra vocês verem, como a diferença de antes né, antes de 60 dias já tinha, o perlão tá tudo preto, tava voltando sujeira pra trás, como que é peixe pequeno então, dá essa pouquinha sujeirinha, pouca coisa, vocês verem, sujaram só o perlão, né, Esse aí é normal, o que faz a limpeza da água, o que ajuda muito também galera, esse oveia, esse ajuda demais hein, aí galera, esperei o fundo do samp, olha que beleza é, pouca sujeira demais, coisa linda é, o perlão tá tudo limpinho, vamos colocar de volta lá agora, tá bom, vou mostrar pra vocês aí, depois os peixes, tá alimentando os peixes pra você ver, lembra o frio, os peixes não podem comer não né, deve estar uns 19 graus a água ali, 18, né, mas tá show de bola, aí galera, pra vocês verem como que tá, aí ó, o teste aqui né galera, do PH, pra vocês verem que, ó, tá mais ou menos aí, acertando 10,11, tá um pouco alto, o que que eu faço pra dar uma baixadinha aí, vou mostrar pra vocês aqui, Eu busco água na mina, né, eu busco água na mina, e a água da mina é ácida né, e como tem bastante, tem bastante decoração aí dentro né galera, isso que ajuda a subir, no ar de PH aí né, pegar as decoração aí né galera, pra vocês verem né, essas plantas pra mim artificial, também tem um toco aí pra dar uma força né, pra ajudar a controlar um pouco né, tem as pedras também né, Então, mas pra vocês verem, o que eu faço pra, pra essa água aqui voltar, tipo, 7.0, 8.0, mostrar pra vocês aqui, aí galera, essa aqui é a água da mina que eu busco né, pra quem acompanha o canal lá, lá no bosque, e essa água aqui galera, pra vocês verem, ela é ácida galera, pra vocês verem, ela é ácida, aí eu misturo, Coloco essa água, dentro do sump, ela vai fazer uma mistura daqui, umas 3, 4, vai tá tudo misturadinho, e aí, essa água que tá com PH, no 11, 10, 11 aí, ela vai chegar a baixar lá pros 8, mais ou menos, 8,5, é assim que a gente controla aqui, né, o PH da 4 né galera, pra vocês verem, sem usar, outra forma, então a forma da gente faz isso aqui, e os peixes, mesmo com 10, 11 aí, pra vocês verem, ó, Sentiram muito bem aqui no habitat, né galera, chique demais, né Aí galera, um galão desse de 10 litros, com mais aquele balde lá de 17 litros, 18 litros né, a gente consegue regularizar aqui, Com o PH desse jeito, vai que beleza, show de bola né, aí galera, samba cheio, né, mesmo com água gelada, ele entra uns 17, 18 gramas, água, estão comendo bem pra caramba, deixa eu pegar uma açãozinha aqui pra vocês verem, só pra nós fazer um testinho aqui pra vocês, ó, 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 vê aí, É que a luz tá acesa galera, vê se tá meio, meio arisco né, galera, vai pra vocês verem, ó, ó, chique, Show de bola, chega pra comer aí, ó, é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, deixando aquele forte abraço pra vocês aí, fiquem todos com Deus, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser galera, vai show de bola, vamos ligar aqui a bombinha aqui agora, Depois de 4 horas que eu limpei o aquário, eu fiz o teste aqui agora, né, vocês verem, ó, misturei aquela água que tava alcalina, e deu esse resultado aqui, ó, olha que maravilha, A gente tem que ficar, prestar atenção bem, né, depois de subir mais aí, a gente vai fazer um teste todo dia, a gente vai saber, né, como que vai tá o pH do aquário, sem correr isso com os peixes, maravilhosos. Tchau, tchau.